Alô amigos, esse é o canal Rica Bahia, trazendo as narrações do rádio, a rádio de Caxias e a rádio Sociedade, contando a história do jogo com os gols no jogo e os gols nos pênaltis. Confere aí as narrações do rádio. A pintar levantamento na grande era Marcelo, levantou a boca do gol, cabeçada, gol! Gol! Sabe de quem ir, é do Caio Alexandre contra, no cruzamento do Marcelo, o Caio Alexandre acossado que foi pelo Benaberson Martins, desvia contra o próprio gol e aos 4 minutos do primeiro tempo, Caxias salta na frente, já está mandando o CNPJ para a CBF fazer o pique de 2 bilhões de reais. Gol do Granazão, explode o centenário 1 para o Caxias, 0 para o Bahia, pega essa Marcos Felipe. Todos os 10 de linha no ataque, a bola colocada em frente à grande era, atenção, dominou o time do Bahia, batida, gol! Gol do Bahia, gol do Everaldo, gol do Cauli, gol do Cauli, que chutou de fora da grande era, ela entra no canto baixo direito e o Bahia empata o jogo aos 19 minutos. Fala rolada na frente agora, muito forte, mas ficou na grande era, o cruzamento, Tassiano! Gol do Bahia! Tassiano chutando forte dentro da grande área, aos 40 minutos vira o jogo para o Tricolor Baiano, 2 para o Bahia, 1 para o Caxias. Chegou, cruzou na boca do gol, tentou o Robinho! Gol! Sabe de quem é do Granado, o povo Robinho, camisa 19 na cruzada do Dudu. Ele foi de boa noite e cumprimentou o Marcos Felipe, está dizendo. Se vocês querem levar para casa esse dinheiro, seus baianos, vão ter que suar o máximo! O Caxias quer o pique de 2 milhões da CBF e vai lutar até o final! Robinho, 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 Robinho! Robinho balança a rede e mexe no placar. 44 do segundo tempo, 2 Caxias, 2 Bahia! Por enquanto estamos indo para o inferno da marca do pênalti. Pega essa Marcos Felipe! Marcelo contra Marcos Felipe. Está autorizado o Marcelo. Vai para a bola, correu, bateu, pé direito, na trave e gol! Não, não foi. A arbitragem diz que não foi gol. Fabian Volpi no centro da meta, Everaldo bateu, gol do Bahia! Autorizado pelo Flávio Rodrigues de Souza, disparou, pegou o goleiro! Recou para o goleiro que pegou no canto baixo direito. Santiago Arias, disparou, para fora, para fora, para fora! O Caxias volta para a decisão! Dudu Mandai é no pé esquerdo, Dudu Mandai, disparou, gol! Gol do Caxias! Tirou da foto o goleiro, gol do Dudu Mandai, Volki! Correu, juba, perna esquerda, gol! Ele bateu bem, Feijão é no pé direito, linha da área, disparou, gol! Gol do Caxias, Vitor Feijão! Iago Felipe correu, bateu, defendeu Fabian Volpi! Defendeu Fabian Volpi! Está tudo igual, está tudo igual, está 2x2! Álvaro é no pé direito, gol do Caxias! Mas Álvaro mudou de lado a pressão! O Caxias passa à frente nos tiros livres da marca do pênalti! Volpi no centro da meta, Cauli para bater, bateu! Gol do Bahia! Eu achei que ele erra! A misa 20 do Caxias é no pé esquerdo! Gol do Caxias! Nem vai sair na foto o Marcos Felipe! Biel contra Volpi! Autorizado Biel! É no pé direito, correu, bateu! Gol do Bahia! Não é dessa vez! Pedro Cuiabá! Ele contra o goleiro, atenção! Bateu! Gol do Caxias! Pedro Cuiabá! O goleiro acerta o canto! Mas a bola acerta a rede! O Everton Ribeiro, o Bahia não precisa de dinheiro, Everton Ribeiro! O Bahia está com as burras cheias de mufufa! Decidiram fazer a diferença aqui! Erra aí Everton! Erra Everton! Pega Volpi! Everton Ribeiro tomou distância! Correu no pé esquerdo! Bateu! Gol do Bahia! Dinheiro chama dinheiro! Dinilson contra Marcos Felipe! Correu para a bola! Dinilson e errou! Agora é o Bahia! Quem vai ter o mat point? Atenção! Partiu Vitor Cuesta! Gol do Bahia! O Bahia está classificado! O Caxias cai de pé! O Caxias cai de pé! O Tassiano provoca a torcida do Caxias! Não sabe ganhar, por isso que não está em time de ponta no Brasil nunca, né? E foi escurraçado do Grêmio! Mas agora vai comemorar com seus jogadores! O Bahia está classificado! Vai para a cobrança o Marcelo! Lateral cobrou no tumulto de peito contra a área! Caxias! Ou foi o Caio Alexandre? Caio Alexandre contra! Aos 4 minutos! Gol! Caxias! Com o Caxias! A bola para a Cauli na meia lua da grande área! Capricha Cauli! Bateu! Valeu! Bahia! Bahia! Gol! Bahia! 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 Sai, Vica! Cauli, bota no peito e diga Eu mereço ser feliz Cauli, camisa número oito Ele é fatal Ele não perdoa Ele marca O meu cronômetro marcava Dezenove, dezenove minutos de bola golando Exatamente o número do Caio Alexandre Dezenove minutos de bola golando no primeiro tempo Tudo igual no centenário Agora tá lá Bahia Um Caxias Também um A bola chegou no Tassiano No limite da pequena área bateu Valeu Bahia 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 Tassiano Eu falei pra Cássio Ele vai marcar um gol hoje Bahia Tassiano Bota no peito e diga Eu mereço ser feliz Bahia Tassiano Camisa número dezesseis Ele é fatal Ele não perdoa Ele marca Bahia O meu cronômetro marcava Quarenta 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 minutos de bola golando no primeiro tempo E vira, vira, vira E vira, vira, vira E vira, vira, vira Vira Dois Caxias Um A bola caiu do nariz esquerdo Agora pra subida Do Dudu Mandai Cruzou na área Titubeu o goleiro A batida de cabeça Valeu Caxias Gol Caxias Do Caxias Robinho Robinho de cabeça Caxias Robinho de cabeça Aos quarenta e três Robinho de cabeça Aos quarenta e três Desse segundo tempo Agora tá lá Caxias Dois Bahia Também dois Autorizado Vai o Marcelo pra cobrança Partiu Na trave Não entrou Não entrou E a bola foi Defendida Pelo goleiro Marcos Felipe Prepara-se Everaldo Partiu Valeu Bahia 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 E vai pra bola Robinho bateu Defendeu Marcos Felipe Bahia 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 Defendeu Marcos Felipe Nessa cobrança Do penalti Não tomou distância Bateu Pra fora Caxias Friza demais Várias botou Na fonte Vai Friza demais Pra que essa pressa Tinha tempo De se concentrar Vai o Dudu Pra fazer a cobrança Lateral Autor do cruzamento Pro gol de empate Na bola rolando Bateu Valeu Caxias Agora Um pro Caxias Um pro Bahia Vai Juba 46 da caniza O menino de Tony Vai pra cobrança Bateu Valeu Juba Valeu Juba Ele disse Eu jogo baralho No final Quarta cobrança Do Caxias Bateu No meio do gol Caxias Valeu Feijão Converteu 2 a 2 Das cobranças De pênalti Iago partiu Bateu Bateu Defendeu Valeu Fábio Bateu Mal Demais Horroroso Iago Felipe Álvaro Vai fazer a cobrança Do último pênalti Das alternadas Bateu Valeu 3 Trocacias 2 Pro Bahia Vai Cauli Capricha Cauli Vai Cauli Bateu Valeu Cauli Bahia 2 Bahia 2 Pro Bahia 2 Pro Caxias Vamos pras alternadas Defende Marcos Felipe Gol 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 do Caxias Vai Biel Para a cobrança Pé Direito Valeu Biel Bahia Bahia 4 a 4 Autorizado Pé Direito Bateu Gol Do Caxias Eu acho que foi ele O Cuiabá É Pedro Cuiabá Fez a cobrança Everton Ribeiro Tá 5 a 4 Pro Caxias Vai pra cobrança Everton Ribeiro Bateu Valeu Bahia 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 Denilson Bateu Perdeu Perdeu Denilson 5 a 5 Prepara-se Para fazer a cobrança Vitor Cuesta Bateu Bahia Tá classificado Vitor Cuesta Batou Valeu Bahia Bahia O Bahia Está Classificado Daí os gols De Caxias E Bahia Bahia Classificado Pra terceira fase Da Copa Do Brasil Transcrição e Legendas Pedro Negri